As suas águas também é Três Marias As suas águas também é o São Francisco Existe um rio a correr Força, rio, para o apeba, pra correr Se te sujarem pelo caminho A sujeira decantará No fundo do coração De quem não ama a natureza Corre, corre, rio, para o peba Mostre o outro lado da moeda Corre, corre, rio, para o peba Mostre o valor da vida Corre, corre, rio, para o peba Um rio não pode morrer Em um belo vale Existe um rio a correr Rio, para o peba Rio, para o peba Suas águas também é Três Marias Rio, para o peba Suas águas também é o São Francisco Cavamos a terra em busca dos minerais Os rios para alguns Tanto fez, tanto faz A natureza está de luto Chora uma lágrima por Mariana A natureza está de luto Chora uma lágrima por Brumadinho Força, rio, para o peba Força, rio, para o peba Pra correr Se te sujarem pelo caminho A sujeira decantará No fundo, no fundo, no coração De quem não ama A natureza Corre, corre, rio, para o peba Mostre o outro lado da moeda Corre, corre, rio, para o peba Mostre o valor da vida Corre, corre, rio, para o peba O rio não pode morrer Corre, corre, rio, para o peba 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 Obrigado.